Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste Mineiro. Uma chuva acompanhada de ventos fortes, trovoadas e granizo causou vários estragos em Divinópolis. Houve quedas de árvores e destelhamento de uma empresa. Além disso, várias ruas ficaram interditadas devido à queda das árvores e outros objetos e à destruição de automóveis que estavam estacionados. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil receberam diversos chamados e reforçaram que, em caso de emergência, moradores podem ligar para a Defesa Civil pelo telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193. No Triângulo Mineiro, um jovem de 20 anos foi preso e um adolescente de 16 apreendido durante uma operação da Polícia Militar em Uberaba. Com eles, foram encontrados quase 180 tabletes de maconha e 244 comprimidos de êxtase. A abordagem foi realizada após os militares receberem informações de que um deles traficava em grande escala e havia comprado uma casa para guardar as drogas. A polícia então seguiu para a casa do investigado e lá encontraram um revólver calibre .38 mais 175 tabletes de maconha e 244 comprimidos de êxtase. Além disso, foram apreendidos uma balança de precisão, R$ 210 em dinheiro, um rolo de papel filme, dois aparelhos celulares, um caderno de anotações, uma máquina de cartão e um veículo. Já no norte de Minas, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois traficantes e apreendeu aproximadamente 30 quilos de cloridrato de cocaína em Teófilo Otone. Os policiais realizavam ação de combate ao crime no quilômetro 274 da BR-116 quando deram ordem de parada a um veículo. Durante a fiscalização, os policiais visualizaram diversos extintores de incêndio no porta-malas do automóvel, sendo observado que alguns deles apresentavam pesos e sons diferentes. Ao efetuarem a abertura dos extintores, os policiais localizaram aproximadamente 30 quilos da droga que poderia render mais de R$ 5 milhões aos traficantes. O condutor de 42 anos e o passageiro de 20, pai e filho, respectivamente, foram presos em flagrante. Agora na região central do estado, um caminhoneiro foi preso após furtar bloqueios da Polícia Militar Rodoviária na BR-135, em Corinto. Ele estava sob efeito de rebite e os policiais precisaram atirar e até quebrar o vidro da janela para conseguir contê-lo. A polícia recebeu denúncias de que o caminhoneiro transitava em alta velocidade, fazia manobras em zigue-zague, obrigando os motoristas a invadirem a contramão. Inicialmente, os policiais colocaram cones para interditar a rodovia e ordenaram que o motorista parasse, mas o homem passou por cima dos cones e quase atropelou um dos policiais que participava da operação. Em seguida, a polícia interditou outro ponto da estrada e efetuou cinco tiros nos pneus para que o motorista parasse. Os policiais fizeram buscas no veículo e apreenderam mais de 900 comprimidos de rebite. Ao ser questionado, o homem alegou que não se lembrava do local de origem, nem para onde estava indo e também estava alheio a tudo o que aconteceu e não se recordava de nenhum ato realizado. Falando agora sobre a campanha de vacinação da febre afetosa no estado de Minas Gerais, de acordo com o Instituto Mineiro de Agropecuária, a cobertura vacinal em bovinos e bubalinos contra doença chegou ao índice de 97,5%. A campanha de imunização teve início em novembro do ano passado, com previsão de término nesta quinta-feira, dia 20, mas o prazo foi prorrogado devido a problemas na distribuição das vacinas. Os pecuaristas têm até o dia 30 de janeiro para comprovarem que vacinaram seus rebanhos. E encerramos o nosso giro de notícias falando de covid-19. A Agência Nacional de Saúde decidiu que os planos de saúde devem cobrir os testes rápidos para o coronavírus a todos os beneficiários. O teste passa a ser disponibilizado para todos os pacientes que apresentem sintomas gripais ou gripe respiratória aguda grave, desde que entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas. Os planos de saúde, por outro lado, não são obrigados a pagar pelo teste quando o paciente tiver testado positivo para a doença há até 30 dias ou estiver assintomático. Crianças com menos de dois anos de idade também não serão incluídas na cobertura, assim como aqueles que desejam saber o diagnóstico para voltar ao trabalho ou ter a suspensão do período de isolamento. Música Música Música